Oi! Ops! Quebrou! Por que será que não tem mais ninguém pra cá? Vou dar uma olhada. Me diz uma coisa, não veio ninguém pra cá? Não veio ninguém. Talvez a campainha esteja quebrada. Vamos dar uma olhada. Não, tá funcionando. Oi, escavadeira! Você veio pra mim? Sim, eu vim porque a estrada para a sua oficina está esburacada. E por causa disso, ninguém pode mais vir até aqui. Apenas eu posso ir. Olha as minhas rodas. Oi! Que estrada horrível! Não é possível trafegar! Oi! Quebrou! Uh! Que buraco! Preciso desviar! Não, não! Eu estou preso! Socorro! Quem precisa de ajuda? Eu! Aqui! 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 O que foi que aconteceu aqui? Eu vi que o táxi se acidentou e fui ajudá-lo. Aqui perto há uma excelente oficina mecânica. Não consigo trafegar aqui. Ah, vai ser preciso consertar a estrada. Fui! Alô! É o rolo compactador? Sim! Eu vou precisar da tua ajuda. Uhum! A gente se encontra na estrada. O nível... Prontinho! Ei, Astier! Você precisa colocar o capacete e o colete! Exato! Exatamente! Uou! Ui! Yeah! Tcharam! Tcharam! Uau! Uau! Nossa! Que buraco grande! Uau! Hum! Primeiro, tem que tirar o asfalto velho! Opa! 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 Vamos ajustar aqui, ó! Opa! Agora, um novo asfalto! Qual eu vou escolher? Ah! Esta! Hum! Pequena! Essa daqui? Grande! Vou pegar ela! Vou pegar ela! Uau! Um avião para a batalha! Hum! Ah! Nivelar Oh, o volume Para o passador Calma Preciso fazer a medição Está tudo em ordem Pode vir A estrada ficou pronta Obrigado, rolo compactador Agora os carros Podem trafegar Agora os carros Podem ir para a minha oficina E deu a minha hora Tchau pessoal Até a próxima Tchau Ops Quebrou Olá Eu resolvi limpar a minha oficina A minha oficina Ficou limpa O lixo Vou ter que levar Lá fora Agora Vamos lá Faz tempo Que o caminhão De lixo Passou aqui Ah Olha ele ali O caminhão Do lixo Aconteceu um problema Comigo Meu mecanismo Ficou Quebrado Então Eu vou te levar Para a oficina Vamos lá Comigo Espera um pouquinho Que eu volto já Fui Agora Me conta Tudinho O que aconteceu Tá Tudo começou Hoje de manhã Quando eu pegava O lixo O que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu Hum Entendi tudo Eu preciso da minha Chave de fenda Vou pegar Estou pronto Para o trabalho Vamos dar uma olhadinha Aqui Opa Aqui também Aqui Aqui também Aqui também Vamos lá Oh Difícil levantar aqui Hein Preciso de algo Para levantar O mecanismo Oh Aqui Achei Ficou bem melhor Ficou bem melhor Vamos lá Agora Agora tem que passar Um pouco de óleo Vamos pegar Um O O Prontinho Agora Temos que parafusar Tudo de novo Achei Quer uma mãozinha Claro que sim Vem pra cá Vem Vem Não está Não está emperrando mais Agora Você está prontinho E pode voltar Ao trabalho Achei Eu poderia Abastecer Aqui Claro que sim Vem pra cá Vem Hahahaha Obrigado pela ajuda Tchau Tchau Espera aí Espera aí Espera aí Você pode levar Esse lixo Para mim Claro que eu posso Agora sim Tchau Tchau Tá sujo De novo Vamos limpar Isso aqui 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 Você pode passar óleo Na minha pistola Que me enterrou Claro que sim Olha aí Ficou novinha De novo Obrigado Você é um amigo De verdade E eu Vou continuar A limpeza Aqui Tchau Pessoal Tchau 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 Tchau